Pessoal, Sierra Eco Juliette Alpha Mike, Bravo Eco Mike, Victor India November Delta Oscar Sierra Alpha, Mike Alpha India Sierra Uniforme Mike, Victor India Delta Eco Oscar. Não entenderam o que eu falei? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, esse é o alfabeto fonético, a linguagem utilizada na maioria dos voos pelos pilotos, fazendo a comunicação com o ATC, torre de controle, e também utilizado na área militar, por seguranças e também na navegação. Esse alfabeto foi criado em 1886, na época se utilizava muito pela navegação, onde quando eles tentavam se comunicar através de rádio, a frequência não era muito boa. Então o que acontecia? Às vezes a pessoa ia falar uma palavra, a que estava recebendo, não entendia direito, por exemplo, falava-se mapa, a outra lá é lata? Não, não, mapa? Ah, então só letra aí. Mapa, né? Mike, alfa, papa, alfa. E aí a pessoa entendia que estava se tratando de mapa. Se fosse lata, lima, alfa, tango, alfa, né? Lata. Então, por isso a gente vê aí a maioria dos pilotos utilizando essa nomenclatura, esse modo de se comunicar, para ficar mais fácil, né? Porque tem interferência na comunicação, nos rádios, e aí fica mais fácil. Onde você chegar? Qualquer lugar do mundo, né? Que ele é internacional, esse alfabeto. Você quiser se comunicar com uma autoridade, um policial, né? Um segurança que estiver ali no local, você conseguir conversar com ele através desse alfabeto, ele vai te entender, sem você souber falar nenhum, nada da língua daquele país. Aqui no nosso mapa, a gente tem vários aeroportos, com essas siglas, né? Vamos dar um exemplo aqui, onde eu estou aqui, KSMO, que pode ser traduzido Kilo Sierra Mike Oscar. Ou então, vamos aqui outro, KNUC, Kilo Novembro Uniforme Charlie, que é a sigla, né? KNUC. O que eu estou vendo aí bastante, o pessoal aí fazendo durante as conversas, né? É pegando essas siglas e juntando, formando frases. KNUC, estou chamando de KANUC. K-L-A-X, estou chamando de KALAX. Então, pessoal, isso aí está errado, tá? Não é dessa forma que se pronuncia aqui o nome dos aeroportos. Vamos aqui pegar um aeroporto aqui, bem estranho. Como é que se pronuncia o nome desse aeroporto aqui? K-N-Z-J, KANSJ, 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 não dá, né? K-S-N-A, CASNA. Vamos voar lá no CASNA. Então, não é dessa forma que se pronuncia aqui os nossos aeroportos. Você pode falar através do alfabeto fonético ou então simplesmente pela sigla do aeroporto. E para quem quiser também falar o nome do aeroporto, K-N-U-C é a ilha de São Clemente. E K-L-A-X é o aeroporto internacional de Los Angeles, tá? Esse aqui é o alfabeto fonético mundial. Você pode baixar aí no... Entra aí no Google aí, baixa ele. Só colocar ali alfabeto fonético. Tem também a numeração fonética. Então aqui, da letra A até a letra Y. Alfa, Beta, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia, Juliette, Kilo, Lima, Mike. Novembro, Oscar, Papa, Quebec, Roma, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, X-Rai ou X-Rai, Zulu, Whiskey, Yank. Essas são as palavras. Você pega a primeira letra da palavra, é correspondente à letra do alfabeto, né? E aí você monta a frase que você quiser através dessas palavras. Com isso aí, quem for da área militar, aviação, navegação, segurança, vão entender você perfeitamente. Pra quem aí tá voando online, né? E às vezes tá com seu colega usando o zelo que a gente usa pra se comunicar. E aí você vai pousar na pista, por exemplo, que tem a 30R e tem a 30L. 30L é a pista da esquerda, left, e 30R é a pista da direita, right. Então, você pode falar, vou pousar na 30R ou na 30L, ou então na 30R ou na 30L ou então na 30L. E aí a conversa fica com entendimento melhor. Se tiver alguma interferência, alguma coisa aí atrapalhando. No caso aqui vai ser KSJC. Não tem como pronunciar esse KSJC como palavra. Como é que eu vou falar isso aqui? Ah, vamos voar no KSJC. Não dá, né? Fica parecendo um... Então, a gente tem aqui também a UNO 2 Lima e a UNO 2 Romeu. Ou seja, a 12R e a 12L. Eu tinha visto num vídeo aí, uma vez, num canal. Vou colocar aqui no mapa do Caribe. Então, eu já vi também no Live ATC, pilotos conversando com a torre através do português normal, né? Do nosso idioma normal. Que iria fazer o pouso na 12 da direita ou na 12 da esquerda, sem usar o alfabeto fonético. Isso aí é normal, tá? Não necessariamente você precisa usar ele. Mas se for um piloto estrangeiro vindo pousar aqui no Brasil e não sabe bem o português, ele vai conversar pelo alfabeto fonético. E aí vai ter um entendimento melhor entre a torre e o piloto. Aqui no Caribe, a gente tem esse aeroporto aqui, né? Tem NCM. Tango, November, Charlie, Mike. Quem não ouviu também já fala da PM, né? Polícia Militar. São os Papa Mike, né? Que aí é a abreviação de PM. Polícia Militar. Então, a gente tem aqui, tem NCM. E a gente tem aqui nesse mapa, esse aeroporto aqui, ó. T-A-P-A. Eu já vi gente falando aí, ah, vamos voar no tapa. Pô, vamos voar no tapa. Já pensou, pessoal, chegou, pessoal, ó. Hoje vai todo mundo voar no tapa. Pô, vocês vão achar que eu tô querendo bater em vocês, né? Não dá. Voar no tapa. Aí complicou, meu. Vamos voar no T-A-P-A ou então no Tango Alfa, Papa, Alfa. Pousar na pista, 07. Quando tem uma numeração, por exemplo, 177 ou 155, você pode falar 1, 5 dobrado. Não precisa falar 1, 5, 5. Você pode falar 1, 5 dobrado. Ou seja, vai ser 5, 5. 5 duas vezes. Pessoal, é isso aí que é mais pra gente poder estar sabendo, né? É sobre o alfabeto fonético. Muito usado na aviação. Aqui no Infiniti a gente quase não usa, né? Não tem necessidade. Mas pra quem aí quer começar a conversar dessa forma, só baixar aí no Google. No Google é alfabeto fonético internacional. Tem a numeração também. E aí pode estar treinando isso aqui. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. Entra aí na playlist. Olha os vídeos do tutorial Infiniti Fly. Tutoriais de ATC também. Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.